Nossas Histórias contam hoje a história de duas mulheres, Renata Klein e Raquel Mazzucco. Elas são as idealizadoras e administradoras da Trampolim, uma agência de consultoria destinada a fomentar negócios liderados por mulheres. Foi criada em 2018, em São Leopoldo. Gente, ainda existe preconceito contra as mulheres? Nós estamos num mês exatamente dedicado a elas, especialmente para a luta pela igualdade de direitos. Sim, existe. Infelizmente, ainda existe. A gente costuma falar que hoje é uma coisa que até está bem enraizado na nossa sociedade, na nossa cultura. Por vezes a gente até não repara quando acontece algum caso, algum fato, passa desapercebido. A gente que está com o nosso radar mais ativo, a gente vê muitas vezes acontecendo e um dos nossos propósitos é ajudar que essa igualdade chegue mais rápido e com mais sustentabilidade para as mulheres, que se sustente. Como é que ela se manifesta? Um exemplo, clientes nossos estavam participando de uma reunião com homens, a maioria das pessoas da reunião eram homens e uma hora um deles se referiu a ela como guriazinha, sendo que ela já é uma mulher de 30 e poucos anos, graduada, enfim. Então, é uma forma de tentar te diminuir pelo fato de você ser mulher, mesmo você estando em pé de igualdade naquele momento. Inclusive, existem até estatísticas sobre isso, em termos de acesso à universidade e assim por diante. Sim. Lembra de alguma estatística? Sim. As mulheres, elas hoje ocupam um número maior nas universidades, enquanto donas de negócio também, a escolaridade delas é maior. Porém, elas ainda ganham menos, elas ainda desistem antes dos homens nos negócios. Um exemplo, as empreendedoras iniciais, que é uma pesquisa feita pelo SEBRAE, empreendedores iniciais no Brasil, 24 milhões de mulheres e 28 milhões de homens. Porém, os que permanecem acabam sendo um número muito maior de homens do que de mulheres, porque elas vão encontrando dificuldades e desistindo ao longo do caminho. Que tipo de dificuldades, hein? Existem alguns dados e fatos que a gente sempre levanta e existe o que a gente vê no dia a dia, né? Os dois se complementam. Mas um exemplo bem, que a gente gosta bastante de frisar, porque mostra claramente a desigualdade, é que as mulheres, elas têm taxas de juros maiores quando elas vão tirar um empréstimo do banco, um financiamento. Na confiança, elas são discriminadas. Exatamente. Então, é como se fosse mais provável que a mulher não fosse pagar, então vamos cobrar os juros maiores. Claro. Porém, se tu for ver a taxa de inadimplência, os homens são mais inadimplentes, ficam mais devendo do que as mulheres. As mulheres são mais responsáveis em relação às suas dívidas. Então, não faz o menor sentido e mesmo assim a gente continua pagando juros maiores, pelo simples fato de sermos mulheres. Então, esse é um número que, infelizmente, uma estatística, um dado que a gente gosta de trazer, mas que, infelizmente, retrata claramente uma das dificuldades que a gente encontra, né? Na hora de abrir um negócio, infelizmente. Uma das tantas. A mulher, ela passa mais tempo resolvendo atividades domésticas, da casa, da família e cuidando de pessoas. Um cuidar não remunerado, né? Quando tu cuida do filho, quando tu cuida da mãe, da avó, da sogra. E esse, todo esse tempo, ele é tirado da mulher mais do que é tirado do homem na hora de cuidar de um negócio. Então, a mulher tem que se dividir em mais jornadas, né? Tem a jornada da casa, a jornada da família, a jornada daí do seu negócio, a jornada do aprendizado, quando quer cursar uma faculdade ou fazer uma especialização. Então, a mulher, ela já começa com menos tempo para empreender, né? E todas essas dificuldades. Na seleção entre homens e mulheres, obviamente, quem é que ganha? Ai. A gente tem que torcer para o nosso time, né? É, mas qual é a realidade? A realidade... Porque nós não perguntamos qual é a idade, se ela vai querer ter filhos, essa coisa toda, ainda se coloca na questão. Sim, infelizmente, sim. Só que, ao mesmo tempo, a mulher ganha menos, né? Então, talvez na hora de fazer uma seleção, seja interessante para a empresa contratar a mulher, porque pode pagar um salário menor, sendo o mesmo cargo, né? Então, talvez opte-se por uma mulher por conta disso, mas daí vem aquela pergunta, você pretende ter filhos? Porque daí vem como um empecilho para a empresa, né? Se a pessoa, se a mulher ali adiante, como é engravida, enfim, precisa tirar licença, opa, já é um... Talvez não seja tão interessante, né? E a gente tenta ir na contramão disso tudo, né? Trazendo a igualdade de gênero. Agora, digamos, restringindo um pouco as mulheres empreendedoras, quais são aí as maiores dificuldades, né? A gente percebe muita dificuldade em tomada de decisão, em questão de autoconfiança, segurança para dar o próximo passo. Quer dizer, aí tem um problema delas, inclusive, né? Delas, sim. Independentemente de... Porque isso é uma questão cultural, né? Nós, mulheres, somos educadas para, ainda, para cuidar da família, né? Para ter uma casa. E, por mais que estejamos em 2018, isso ainda é muito forte na nossa cultura, né? Então... 2018 é a pesquisa que tu está comentando. Isso, exatamente. A história da mulher, ela sempre foi mais pautada por cuidados de pessoas do que não focada em desenvolvimento de negócios. Então, a gente acabou largando mais atrás, né? Mas... Me esqueci o que eu ia falar. Eu ia comentar agora, que acho que vem de encontro com isso que tu falou, sobre aquele dado que a gente postou nas nossas redes sociais. As mulheres, apenas 58 anos atrás, é que começaram a trabalhar sem precisar de permissão do marido. A autorização do marido. Ah, quem é isso? Sim, há 58 anos atrás só. É muito pouco tempo, então... E, para abrir conta em banco, tinha que ter autorização ou do pai ou do marido, para poder cuidar do próprio dinheiro. E isso, de alguma forma, foi assumido pelas mulheres ao longo do tempo. Claro, claro. Como quase que sendo uma realidade... Claro. Assumido. Não podia ser diferente. Assumido barra imposto, né? Imposto, sim. Porque foi um cargo que foi nos dado, a gente aceitou e está realizando muito bem, digamos, até hoje. Porém, queremos mais, queremos outras coisas. E daí tu vê que, apenas 58 anos atrás, a gente ainda precisava de autorização de um homem. Não é questão de autorização de alguém. Autorização de um homem. Autorização de um homem para fazer algumas coisas. Então, reflete nisso que a Raquel estava falando. Na hora de tomar uma decisão, às vezes, a mulher, ela não tem com quem trocar uma ideia. Ou ela tem só o marido e o marido, às vezes, não entende exatamente. Ou ela até não quer envolver muito o marido no seu negócio, com medo de que ele vá abraçar e tomar conta e deixar de ser um negócio dela, né? Uma coisa que acontece bastante, que é curiosa, é que negócios liderados por mulheres, por exemplo, nós tínhamos uma cliente que ela tinha um estúdio de beleza. Porém, quem cuidava dos números do negócio era o marido. Elas se sentem mais seguras em passar as funções administrativas para os maridos, para os irmãos, enfim, para homens da família. Elas não se sentem seguras nessa parte, ainda muitas. Como é que surgiu a ideia de criar uma empresa, uma consultoria, a Trampolim, no caso, né? Quer que eu conheça? Pode. Posso contar? Pode. Bom, antes de trabalhar na Trampolim, eu já tinha tido uma experiência como consultora num projeto do Sebrae, que eu participei por dois anos, chamado Programa ALI, que é Agentes Locais de Inovação. Então, eu me inscrevi nesse projeto, que ele tinha duração de dois anos, e gostei muito desse contato com pequenos empresários, de poder ajudar de alguma forma as empresas a se desenvolverem, né? E a Renata e eu sempre tivemos vontade de trabalhar juntas, de um dia ter um negócio juntas, mas ainda não tínhamos tido a ideia, assim, do que nós iríamos fazer. Aí, quando o projeto já estava se encaminhando para o final, nós estávamos num evento também do Sebrae, em Canoas, no Shopping, como é que é o nome do Shopping, né? Parque Shopping. Parque Shopping. E a ideia de trabalhar com consultoria já estava rondando a nossa cabeça, porque o projeto, ele ia ter um fim, e eu teria que decidir o que eu ia fazer depois, né? Ou eu ia voltar a trabalhar em agência, ou ia continuar trabalhando com consultoria. E aí, nesse evento, a gente escutou a fala muito emocionada de uma empreendedora da área de tecnologia, onde ela trouxe as dificuldades de empreender no mundo da tecnologia, com tantos homens, né? De como ela teve que provar, muitas vezes, que ela tinha razão naquilo que ela estava trazendo, na proposta de negócio dela. E aquilo nos tocou muito forte, assim. E aí, a gente entendeu que a gente poderia ter um propósito maior com o nosso negócio de consultoria, que seria ajudar outras mulheres que, assim como nós, já tínhamos empreendido antes e que tiveram dificuldades, falta de apoio. Então, a gente pensou, né? Por que não ajudar outras mulheres também a se desenvolver e a crescer? Porque esta destinação, diga-vos, com esta finalidade, é uma novidade, né? Eu não lembro de outro tipo de consultoria que tenha esse propósito, né? É, são poucas, né? A gente diz que um dos nossos diferenciais é esse, de atender mulheres, de ter um olhar mais humano, mais focado. Outro diferencial que a gente gosta de falar, não assim competitivo, mas que nos diferenciam e que isso ajuda as mulheres também, é o fato da gente ser muito acessível. A gente não é, a gente não anda engravatada, não anda de terninho. Nós somos consultoras, é uma palavra, né? Pomposa. Pomposa, mas a gente é super simples. Então, a gente atende muito pequenos negócios e esses pequenos negócios são assim, a gente precisa estar na mesma sintonia para fazer a sinergia do negócio e impulsionar essa mulher. Então, a gente chega de igual para igual, ajudando ela lado a lado, assim, e não uma coisa imposta de cima a baixo, sabe? Então, elas se sentem muito à vontade com a gente. E esse também é, além de atender mulheres, a gente atende dessa forma mais humana, mais próxima, sabe? Não é aquela coisa assim, distante. Então, a gente se envolve nos negócios. Muitas clientes viram nossas amigas. Nossas amigas. A gente sai para tomar um chope, cria uma amizade. Então, é bem legal. Até no horário, né? Vocês são bastante flexíveis. Sim, somos. A gente atende fora do horário padrão, né? Comercial. Em sábado, se for preciso. Porque muitas... Porque depende muito do cliente ou das clientes, né? Exato. Muitas clientes querem começar um negócio, mas elas ainda têm um emprego formal. Sim. Então, o único horário que elas podem se dedicar para essa ainda ideia é de noite ou nos sábados. Então, a gente super topa desafios. De qualquer maneira, vocês são trampolim, né? Sim, exatamente. Exatamente. Final de semana. O que significa isso? É, no início a gente pensou muito, a gente queria um nome que simbolizasse esse apoio que a gente tivesse essa função, né? De ser auto-explicativo para as pessoas entenderem que a gente estava ali e a gente não faz nada pelas nossas clientes. A gente não... Tem receita de bolo. A gente não tem uma receita pronta do sucesso. A gente vai lá, aplica ali, aplica lá. Não. Então, a gente cria isso junto com cada empreendedora. Então, a função... A gente é o trampolim, a gente está ali, a gente dá a ferramenta e quem pula é a empreendedora, né? De qualquer maneira, o que vale mesmo é que todas as situações, em geral, são diferentes umas das outras. Exatamente. As pessoas, o negócio... Exatamente. E esse é um cuidado que a gente tem. A gente procura se adaptar muito a cada empresa porque, por mais que sejam dois negócios do mesmo segmento, a empresária é diferente, a rotina é diferente, as necessidades do negócio são diferentes. Os medos são diferentes. Os receios são diferentes. Então, a gente... Não existe uma consultoria igual a outra, um projeto igual a outro, cada cliente é de um jeito. A gente brinca, a gente até coloca na nossa proposta que tudo começa com um café para a gente se conhecer e entender o que essa empresária, o que fez ela nos buscar e que a gente não tem receita mágica, não tem receita de bolo, a gente não vai chegar ali com uma planilha e dizer, está aqui a solução dos teus problemas porque não é assim. É muito mais subjetivo, às vezes, o auxílio que essa empresária precisa. De qualquer maneira, vocês não tiveram dificuldade em começar, né? É uma das grandes, digamos assim, decisões a serem tomadas, né? Porque uma coisa é você ser empregado, ter aquele... todos aqueles benefícios. Claro, tem problemas, tem que ter horário, tem que ter, enfim, produção, etc. Mas, férias, provavelmente, vocês não têm muitas como tiveram, né? Não. Mas a gente não sente até muita falta de férias, assim, né? A gente sempre fala para os nossos clientes, quando a gente faz o que a gente gosta, pode parecer clichê. Inclusive. E é um clichê, né? Mas é... passa batido, assim, sabe? Por exemplo, a gente tirou férias agora, uma semana em fevereiro. A gente trabalhou todos os dias do celular, né? A gente não deixou de se envolver com as nossas clientes, a gente não deixou de retornar. E eu tirei férias. Eu não fiquei com aquela sensação que eu não tirei férias. Não, eu tirei, descansei e também continuei fazendo o que eu amo. Então, é... passa batido, assim, passa tranquilo, não é um problema, né? E é isso que a gente quer que as nossas clientes encontrem nos negócios delas também, né? Esse amor, esse fazer, a gente leva muito isso em consideração. Tá, mas tu gosta de fazer isso? O que que tu mais gosta de fazer aqui dentro do teu negócio? Às vezes são duas, três sócias. O que que cada uma está fazendo o que mais gosta? Quando vê a divisão de tarefas, tá organizada de uma forma que não tá satisfatória pra uma delas. E daí aquilo ali já não faz a engrenagem girar. Então, a gente bate muito nessa tecla, né? Tá fazendo o que gosta, tá fazendo o que ama. Claro que no início a gente tem que também pegar tarefas que a gente não gosta, barra, não sabe tanto. Mas a gente tem que tá fazendo o que a gente gosta. Senão, é um dos motivos de empreender, já vai pelo ralo, né? Já não tá sendo colocado em prática, né? Uma das vantagens de uma empresa de consultoria é que provavelmente você não tem sede, ou tem? Não, não. Na verdade, a gente tem uma sede informal, que é um escritório que a gente montou no meu apartamento, que a gente chama de nosso QG. Então, lá é o local onde a gente se encontra, assim, antes de reuniões, ou nos dias que a gente não tem atendimento externo. Mas, normalmente, os nossos atendimentos são ou dentro da empresa. Se a empresária ainda não tem uma sede, a gente atende em co-working ou atende em café. Então, a gente é bem flexível, assim. A gente pode trabalhar de qualquer lugar, né? Na casa das empresárias. Exato, na casa. E aí, hoje existem as co-workings, ou seja... Exatamente. Explica um pouco o que é um co-working. Às vezes, o telespectador não... Tá. O co-working é um espaço colaborativo, onde tu pode locar uma mesa, ou locar uma sala de reuniões, e várias pessoas se juntam para trabalhar juntas. Com ou sem computador, né? Com ou sem computador, e é muito bacana porque existe uma troca muito grande, né? De conhecimentos, de áreas diferentes, pessoas fazendo coisas completamente diferentes, trabalhando no mesmo espaço. Então, enriquece muito a rotina, né? Para quem não gosta de trabalhar sozinho, é uma ótima opção. Nós vamos fazer o intervalo, e na volta nós vamos querer saber um pouco mais da história de vocês duas. Nós estamos conversando com Renata Klein e Raquel Mazzucco. Falei certo? Falei, né? Sim. Falou. São as idealizadoras e administradoras da Trampolim, uma agência de consultoria destinada a fomentar negócios liderados por mulheres. Um intervalo e já voltamos. Então, saí daí. Nós estamos conversando com duas mulheres hoje, contando as suas histórias. Renata Klein e Raquel Mazzucco. Elas são as idealizadoras e administradoras da Trampolim, uma empresa de consultoria destinada a fomentar negócios liderados por mulheres, com sede em São Leopoldo. Nós vamos começar a falar, mostrar fotos delas, da história pessoal das duas mulheres. Por favor. Vamos lá. Essa foto foi no meu casamento. Nós nos casamos, meu marido e eu, em fevereiro de 2010. Agora, esse ano, fizemos aniversário de 10 anos juntos. Então, é um momento bem marcante, bem feliz. O dia mais quente daquele ano. O dia mais quente da década. Foi, é? Foi muito, mas... Eu não tive a honra de ir nesse casamento, porque a gente não se conhecia ainda, mas fiquei sabendo que foi um dia quente. A Renata não se conforma de não ter ido na minha festa de casamento, porque a gente se conheceu no final do ano. Outra foto? Essa foto foi na praia. Eu estava fazendo... Era um dos meus hobbies, era trabalhar com artesanato. Então, eu comecei a fazer artesanato em madeira. E isso virou o meu primeiro negócio, o meu primeiro empreendimento. Eu resolvi abrir um site, uma lojinha online, né? E comecei a vender os meus produtos lá. Na praia? Não, pela internet. Aqui eu estava de férias, então eu estava trabalhando na praia. De férias, trabalhando. Aí tu vê que o empreendedorismo, ele já estava enraizado, né? Já tinha sido mordida. Aí foi no Ali. Essa é a Juliana, ela é minha colega do Ali. Hoje, nossa parceira da Trampolim. Ela também abriu um negócio na área de contabilidade. E é o nosso apoio na parte de finanças na Trampolim. Ah, que legal. Ah, essa foi a matéria de um projeto que eu criei junto com algumas empresárias do programa Ali, esse do Sebrae que eu trabalhava, que era o Café com Saúde. Então, várias empresárias da área de alimentação, saúde e esportes de São Leopoldo se reuniam uma vez a cada três meses para levar informações relevantes para o público. Aí foi na minha graduação. Eu sou graduada em comunicação social, em publicidade e propaganda. E em março de 2016, pela Unicinas. Aí também, do programa Ali do Sebrae, onde eu trabalhei como consultora. Na primeira série, em Alegrete, eu sou de Alegrete. Aí foi em 1991, no primeiro ano do ensino fundamental. Aí numa feirinha também, expondo os meus produtos de artesanato. No negócio que eu tive com a minha irmã, que foi meu segundo empreendimento, nós tivemos uma confeitaria artesanal. E depois eu acabei indo para o projeto do Sebrae, mas ela continuou. Tem até hoje a empresa, vai super bem. Nosso primeiro workshop juntas. Solo, né? Solo. A gente já tinha feito alguns em parceria. Esse é o Arthur. O Arthur é um super amigo nosso e parceiro, sócio quase da Trampolim. Ele nos ajudou muito no começo a organizar as ideias, assim, quando a gente ainda estava montando, pensando no negócio. Hoje ele está em Amsterdã, mas a gente ainda faz muitas reuniões via Skype. Vocês não rejeitam o homem exportado? Não, não, de maneira nenhuma. Ele tem, ele agregou muito no nosso início, até hoje, né? Aí foi numa feira que eu estava expondo os doces com a minha irmã e a Renata foi lá me visitar, foi lá conhecer. Na entrevista que nós demos na Rádio Arquitetura, que foi muito legal. Vai contando, né? Aí, quando a gente trabalhava juntas na agência, na segunda agência... Agora é a Renata, claro. Isso, e ali do meu lado está a Raquel. Pode não parecer ela, mas... Sou eu. A gente ganhou um prêmio simbólico lá dentro e tiramos essa foto e é uma das primeiras da nossa amizade. Aí, minha formatura do pré... Acho que coloquei para ser um momento inicial, assim, um marco, né? É eu e meu marido, marido, esposo, namorado de Eno. Estamos juntos também, o mesmo tempo da nossa amizade, né? Dez anos. Aí, uma reportagem que saiu no Diário de Canoas, que era sobre o meu empreendimento antes de a gente começar a trampolim, que eu era cat sitter, eu trabalhava como um babá de gato. Então, as pessoas saíam para viajar, aí também saiu no VS daí. Essa até saiu no iniciozinho desse ano ou do ano passado, agora eu não lembro. Foi uma das últimas. E é um mercado em ascensão, é uma área que não tem muita gente trabalhando. Falaremos depois disso, é bem interessante. Então, saiu em vários lugares, assim. Aí foi a minha formatura com a turma do meu técnico em publicidade, que eu sou formada pela Fevale em técnico em publicidade. Foi em 2010 ou 2011, eu acho. E aí é eu enlouquecendo a minha mãe. Usando os batons dela, os brincos dela, a roupa dela, os colares dela e as pulseiras dela. No espelho dela. Normal na época, né? Sim, aham. E aí aquela foto ali virou... Totalmente isso. Bom, vamos falar um pouco da história pessoal. Nós já vimos as fotos, algumas coisas já foram mostradas, etc. Raquel, você já falou que é de Alegrete. Alegrete, aham. Fez o todo, digamos, o ensino fundamental lá em Alegrete? Fiz, morei em Alegrete até os meus 17 anos. E daí, minha irmã já morava aqui, já estudava na Unicinos. Minha mãe estava esperando só eu terminar o último ano do ensino médio para nós virmos para morar para cá também. E aí terminei o ensino médio, nós viemos para eu fazer vestibular, daí comecei a estudar. Mas a tua família continua morando lá? Não, na verdade, minha família é de São Borja, São Francisco de Assis. A minha mãe casou e foi morar em Alegrete. Então, familiares mesmo, nós não tínhamos lá. A família estava meio espalhada, assim, pelo interior. E aí chegou o Porto Alegre? E aí fiz vestibular, comecei a estudar, comecei a trabalhar. Em Porto Alegre ou em São Leopoldo? São Leopoldo mesmo. Diretamente? Direto de São Leopoldo, isso. Tirou, então, que tipo de faculdade? Eu fiz, comecei na Unicinos fazendo relações públicas, daí depois troquei para publicidade e propaganda, né? Que daí eu me formei em publicidade e propaganda. E depois os primeiros trabalhos, pode repetir um pouco assim para a gente ter uma ideia do conjunto? Eu trabalhei, fiz bastante estágio na área, né? Fiz bastante estágio enquanto empreendia também. Tinha minha loja online das caixas personalizadas que eu fazia. Trabalhava em agência. Depois empreendi com a minha irmã no negócio de confeitaria. Era em loja? A gente tinha uma cozinha montada na casa da minha mãe, que a casa da minha mãe é bem grande. Então, nós montamos uma cozinha industrial. Nós trabalhávamos por encomenda. Sobre encomenda. Por encomenda e em feiras também. Depois disso? Depois disso, veio o projeto do Sebrae, no qual eu fiz parte, né? O programa Ali, que eu fiquei por 30 meses. E depois o projeto do Sebrae. Você era consultora? Isso. Nós éramos agentes locais de inovação. Nós, cada agente, era responsável por 45 empresas da região, da sua atuação, né? Onde a gente visitava uma vez por mês essas empresas, procurando melhorar ações de gestão e levar ideias de inovação, né? Para o crescimento desses negócios. E o conhecimento disso foi... Era simultâneo na... Vocês tinham alguma... A gente teve treinamento do Sebrae, mas isso era muito... As nossas formações, a seleção dos agentes era muito pulverizada. Eu tinha colegas nutricionistas, engenheiros. Então, eles pegavam perfis bem diversos, assim. Nós tivemos um mês de capacitação, o dia inteiro, foram cento e tantas horas de capacitação para poder prestar esse serviço, né? Para os empresários. E que tipo de serviço era? A gente fazia um acompanhamento de melhorias de gestão e de inovação dentro do negócio. Era como se fosse uma consultoria, mas a consultoria do Sebrae, ela daí tem... Ela é diferenciada, né? Não dá para comparar, assim. A gente fazia mais um acompanhamento, né? Mas quando tinha problemas não resolvidos, vocês tinham acesso no Sebrae para que alguém ajudasse? Sim, sim. Nós tínhamos um consultor sênior que nos dava o suporte todo, né? E todas as soluções do Sebrae disponíveis também. Continua até hoje ainda, né? Continua, continua. E em outras áreas também, tem área de turismo, eu lembro que até um colega meu atuou nessa área. Tem, tem projetos coletivos específicos que eles têm para comércio, para moda, é bem interessante esse trabalho. E aí? E aí depois do Sebrae, quando eu ainda estava no projeto do Sebrae, que a gente começou a pensar, porque eu sabia que o projeto ia acabar, eu tinha que escolher, né? Eu ia começar a mandar currículo de novo, voltar para o mercado, ou eu ia empreender. E aí eu gostei muito de trabalhar com esse apoio, de estar junto com o empresário, de ajudar, né? De ver o negócio dele crescendo, de poder contribuir com o que eu sei para ajudar uma outra pessoa. E aí, conversei com a Renata e aí, quem sabe, vamos fazer alguma coisa nesse sentido juntos. Então, você trabalha em agência de publicidade? Trabalhei. Mais como estagiária ou também? Não, eu comecei como estágio, mas depois eu trabalhei como produtora gráfica. E por último, antes de eu sair de agência, eu era atendimento de contas daí. Mas em paralelo, você fazia outras coisas? Sempre, sempre fiz. Você é muito proativa, então? Não sou, não gosto, não paro. Tem uma amiga minha que na época da faculdade dizia, como é que tu não cansa, Raquel? Porque vai para Porto Alegre, trabalha, volta, vai para a faculdade, quando não está na faculdade, está fazendo alguma coisa, né? Eu sempre inventava uma coisa, tipo os artesanatos, enfim. Tenho muita energia para gastar. E tinha o terceiro ou quarto turno em casa? Sempre teve. E em casa também? Tem, tem, claro, né? É o quarto, né? É o quarto, no caso, né? Mas exatamente com a participação do marido. Sempre, sim. Nós somos parceiros, dividimos o apartamento e as tarefas, né? E a Renata? Quando tinha encomenda muito grande de artesanato, ele também entrava no meio. Ah, tá bem, né? Claro, parceria forte. O artesanato não deixaste? Deixei, não, deixei. Era uma coisa que eu gostava bastante de fazer, mas dava, me tomava muito tempo, porque era um trabalho totalmente artesanal, né? Que tipo de artesanato? Eu trabalhava com artesanato em madeira, então eu gostava de personalizar caixas para momentos especiais da vida das pessoas, assim. Por exemplo, o senhor tem uma filha que vai fazer 15 anos e quer fazer uma caixa com fotos dela. Eu criava um design, um layout específico para essa caixa, imprimia, aplicava na caixa e ela ficava como se tivesse sido impressa daquela forma. Era assim. E a Renata? Você é de onde é? São Leopoldo mesmo. Nasci lá e de lá não saí mais. Eu nasci lá, nasci em São Leopoldo. E a formação inicial foi lá também? Estou pensando por onde eu começo. Sim, tudo lá. Ensino Fundamental, Ensino Médio, tudo em São Leopoldo. Tem algum colégio que você se lembra da época? Sim, com certeza. Eu estudei o Ensino Fundamental no Caldrifião, Escola de Ensino Fundamental Caldrifião e o Ensino Médio no Colégio Cristo Rei, que é, às vezes, confundido com aquele colégio de padres que tem lá no Cristo Rei em São Leopoldo, mas não é. É o Colégio de Ensino Médio Cristo Rei. E saindo de lá, a minha mãe, ela cursou publicidade também. Não se formou, mas ela cursou publicidade. E eu ia em algumas aulas com ela. Não sei como é que deixavam, não sei, mas deixava eu ir nas aulas. Eu tinha uns sete anos, enfim. E eu achava muito legal aquelas aulas, porque eu só fui nas aulas legais, né? Eu fui na aula de fotografia, eu fui na aula que pintavam a psicodinâmica das cores, que hoje em dia eu acho que nem tem mais no nosso currículo. Expressão gráfica. É, isso. E daí eu, ah, eu também quero estudar isso, né? E daí quando eu saí do Ensino Médio, desculpa, eu resolvi antes de que já caí na faculdade, fazer um técnico. Então, eu me formei em publicidade e propaganda técnica pela FEVALI, que tem um curso lá no Campus 1. E foram dois anos de curso e isso me deu mais certeza de que eu gostava dessa área. Foi bom. Ao mesmo tempo que os meus colegas já estavam na faculdade há dois anos cursando, eu fiz esse curso, consegui pagar sozinha com o estágio que eu tinha na época, estágio de técnica, né? Um valor simbólico, mas eu conseguia pagar esse curso. E a agência fez estágio? Sim, foi onde eu conheci a Raquel pela primeira vez. E daí, onde a gente trabalhou juntas. E daí, então, depois, daí sim eu entrei na faculdade. Comecei na FEVALI, porque já estava lá, né? Já fazia o curso lá, o técnico. E daí depois vim para a Unicinos. Daí não saí mais. Aí estou finalizando o curso agora. De? Publicidade. Ah, sim. Não largamos. Somos da mesma área. Mas nunca trabalhaste fora da área, então? Sim, totalmente fora, inclusive. Eu acho que um curso de publicidade, ele tem isso de bom, né? Ele te dá subsídios para você sair bem em qualquer área que você tente empreender. Porque toda área que eu ia me meter a fazer alguma coisa, pelo menos me vender bem, eu sabia, né? Então, fazer o básico ali, eu sabia. Mas... Trabalhou em quê, por exemplo? É, eu trabalhei em agência, né? Trabalhei com a Raquel em duas agências. Eu era produtora gráfica também, né? Na primeira fiz um pouco de mídia. E depois disso, depois que eu saí da agência, eu fiz um estágio que virou emprego fixo na Carburgo Veículos, Concessionária Volkswagen de Novo Hamburgo. Vendendo carro? Não. Vendendo carro, mas por trás dos bastidores. Eu não era vendedora. Eu trabalhava também no marketing, né? Então, eu pensava nas estratégias, nos anúncios que iam no jornal, nos eventos. E daí, fiquei lá dois anos e vim trabalhar em canoas, no canoas shopping, também no marketing. Então, trabalhando nas ações do ano, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. Bem, foi bem, tudo muito agregador, assim, de conhecimento. Porque isso ajuda, inclusive, no trabalho que vocês estão fazendo como consultoras agora, né? Porque essa é uma área difícil, né? Com certeza. Porque, às vezes, é mais fácil produzir e mais difícil é vender, ter uma estratégia de venda. Exatamente. Muitas das nossas clientes passam por essa dificuldade, né? Tem a... Sabe como ninguém fazer o seu negócio funcionar, mas e a estratégia? E como é que tu vai te vender de uma forma diferenciada, né? Como que tu vai levar para o público a tua essência, né? Quem tu é de verdade. Não ser só mais um, né? A gente ajuda e gosta bastante de ajudar nessa área também. E daí, saindo, saí do canoas shopping, também fiquei dois anos e meio lá. Eu comecei a atuar como cat sitter, que é uma babá de gatos, né? Foi surgindo, assim, sem querer. Foi o meu primeiro empreendimento e foi o que eu empreendi o maior tempo, antes da trampolim. Durou quatro anos. E começou assim, como, ah, tu consegue cuidar do meu gato? Vou ir para a praia. Porque gato é um pet difícil de tu tirar do seu habitat, né? Eu tenho experiência disso e quem me salvava sempre era uma cat sitter. Ai, que legal. Porque a primeira vez que nós viajamos, nós colocamos num hotel. Então, nós gastamos uma fortuna lá volta porque ele teve que dar antibióticos, etc. Ele ficou doente fisicamente. O gato precisa mantê-lo no seu ambiente, né? Isso, exatamente. Exatamente. A imunidade dele baixa e daí ele fica suscetível, porque ele fica estressado, né? Então, a imunidade baixa e ele fica suscetível a pegar doenças. Fora a fuga, que eles são muito rápidos, né? Então, e daí, então, trabalhei durante quatro anos oferecendo esse serviço lá na região do Vale dos Sinos. Já atendi em Porto Alegre também, já atendi muito em Canoas, Novo Hamburgo e agora, por último, estava focada só em São Leopoldo mesmo para conseguir atender um número maior de pessoas, né? E daí, obviamente, foi o grande amor da minha vida esse negócio, até que essa ideia com a Raquel apareceu, porque ela pegava mais fundo na questão da nossa estratégia, de tudo que a gente aprendeu na faculdade. A gente queria poder ajudar outras pessoas de uma forma mais concreta, né? E daí eu disse, vamos lá, né? Vamos fazer acontecer. E daí fui começando a trampolim com a Raquel e, aos poucos, largando a minha carreira de cat sitter. Tá certo. Nós vamos fazer um novo intervalo e, na volta, nós vamos contar alguns casos que vocês ajudaram, que tiveram sucesso. Outros que também não deram muito bem, né? Porque vocês são consultoras, mas não necessariamente, na hora de aplicar, digamos, a técnica, tudo que vocês ajudam consegue ser feito pela responsável pela queratividade. Exatamente. Nós estamos conversando com a Renata Klein e a Raquel Mazzucco, que são as idealizadoras da Trampolim e também a sua administração hoje. No intervalo, e já voltamos. Não saia daí. Nós estamos conversando com duas mulheres, Renata Klein e Raquel Mazzucco. Elas são as idealizadoras e administradoras da Trampolim, uma agência de consultoria destinada a fomentar negócios liderados por mulheres. Ela funciona em São Leopoldo e vocês, provavelmente, atenderiam em outros lugares também, né? A gente atendeu em Bom Princípio, Canoas, Teio, Novo Hamburgo, Porto Alegre. O nosso espectro é bem amplo, assim. Bom, e falando já no trabalho, vocês têm alguns exemplos que deram certo, podia até detalhar um pouco como é que vocês fazem para acertar. Vocês já sabem, na hora que alguém apresenta um problema, vocês já têm a solução, vocês têm que discutir entre vocês? Vocês têm algum consultor que vocês possam também consultar para fazer consultoria? Sim, sim. Acho que eu vou contar a história do Interventura, que foi o primeiro, né? Quando eu ainda trabalhava na consultoria do Sebrae, eu atendi uma empresa de iluminação em São Leopoldo e lá dentro eu fiz uma amiga, que era uma das meninas que trabalhava na loja. E um dia ela me convidou para tomar um café e ela disse assim, Raquel, eu tenho uma ideia, eu acho que você é a pessoa certa para me ajudar, a Júlia. E ela disse, eu tenho, ela é arquiteto urbanista, ela tinha um projeto que era proveniente do TCC dela, chamado Interventura, Urbanismo Colaborativo, onde a ideia delas era tornar os espaços públicos melhor ocupados pelas pessoas. Só que isso era um projeto voluntário ainda. E ela me disse assim, esse é o sonho da minha vida, eu quero transformar isso num negócio porque eu quero viver disso. E você é a pessoa certa para me ajudar. Repete, não, era usar locais públicos. Usar locais, tornar os locais públicos mais acessíveis pelas pessoas, né? Isso, tá certo. E aí eu disse, tá, mas não fazia nem ideia do que era o negócio dela. Eu disse, não, vamos lá, não gosto de negar desafios, né? Vamos lá, eu vou tentar te ajudar dentro daquilo que eu consegui, né? E daí chamei a Renata, o Arthur, aquele que apareceu na foto com a gente também, que também era meu colega do Sebrae, e disse, gente, olha só, tem essa possibilidade, da gente atender essa minha amiga. E vai ser um laboratório já para nós, né? Para a gente se testar e ver. E a gente estava em paralelo começando a trampolim. Então, né? Foi uma coisa bem juntinha mesmo, assim. Foi nosso primeiro cliente na trampolim. E aí a gente começou, elas tinham muitas ideias de produtos e negócios, então a gente começou primeiro fazendo um filtro do que poderia ser vendido, porque elas não estavam acostumadas a vender, né? Era tudo voluntário. Um filtro do que seria possível vender, do que traria retorno mais rápido, como elas iam se colocar no mercado, quem seria o cliente delas, para quem elas iam vender, se era para o empresário, se era para o poder público, né? Porque tem editais, editais. Os dois lados, né? Os dois lados, é. Então, daí elas começaram a se posicionar nas redes sociais como uma empresa e não como um projeto, começaram a divulgar. Os primeiros serviços que elas venderam foram workshops, depois começaram a fazer eventos chamados parking days, porque em São Leopoldo ainda não é aprovada a lei dos parklets, como já é aqui em Porto Alegre, né? Explica o que é parklet. O parklet, ele é uma extensão da calçada, né? É um espaço, normalmente de madeira, assim, onde ele se transforma numa extensão da calçada, ocupando a vaga que seria de dois carros. Então, é uma ideia de mais pessoas ocupando as cidades e menos carros, né? Então, nesses parklets, normalmente tem bancos, as pessoas podem... É um espaço coletivo, né? E público. E público, por mais que seja... Proporcionado por uma empresa privada. É, uma loja. Então, como lá em São Leopoldo ainda não está aprovada a lei dos parklets, elas fazem eventos de parking days, onde uma empresa contrata elas para montar um parklet na rua por um dia, para as pessoas terem essa experiência. Então, as pessoas vão, tomam chimarrão, normalmente tem alguma feira. Então, são eventos de lazer, assim, mostrando como a gente pode ocupar a cidade. Inclusive, ela faz a instalação, tudo. Faz a instalação, toda a viabilidade com autorização da prefeitura. Enfim, elas fazem tudo isso. Então, nós começamos a trabalhar com elas em janeiro do ano passado. Projeto. Meu sonho é virar empresa. E hoje estamos em março de 2020, né? Vai fazer faz um ano e pouquinho. Então, elas já são uma empresa. Já tem faturamento. Já vendem. Já foram chamadas para dar entrevistas, palestras em universidades aqui da região. Agora, em março, estão com todos os finais de semana com eventos fechados. Isso, para a gente, é um super orgulho, assim. Porque a gente transformou um projeto numa empresa e realizou o sonho de quatro mulheres, que elas são em quatro, né? Júlia, Carline, Jéssica e Lidy. Todas arquitetas? Três arquitetas e uma fotógrafa. Ah, tá certo. Fotógrafa essa que também é a nossa cliente. Isso. No negócio de fotografia dela, né? Como é que é a história da fotógrafa? Essa fotógrafa que a gente gostaria de contar é a... Na verdade, é outra. Nós temos duas fotógrafas. Fotógrafas, né? Essa outra foi, acho que, a nossa segunda ou terceira cliente também, né? Foi a nossa primeira cliente orgânica. Isso, que a gente chamou de cliente orgânica. Que não era amiga de ninguém, que não veio publicação de ninguém. Já achou no Instagram. E pediu ajuda, porque ela é fotógrafa, é jornalista de formação e fotógrafa. Já tinha tentado trabalhar só da fotografia e não tinha conseguido. Então, voltou a trabalhar na área, numa agência de publicidade, né? Mas na área dela, que é o jornalismo. E ela nos procurou com esse desejo de querer voltar a trabalhar só da fotografia. Então, ela trabalhava durante o dia todo em Porto Alegre, numa agência. Durante a noite, ela fazia cursinho pré-vestibular, porque o sonho dela era prestar para artes visuais na URGS. Então, a gente só atendia ela no sábado à tarde, que era o momento em que ela tinha disponibilidade. Organizamos a rotina dela, a ponto dela criar tempo para esse negócio dela. Ou seja, a gente fez ela ver que ela tinha, sim, alguns tempos que ela poderia se apropriar para trabalhar para o negócio de fotografia, mesmo estando na agência. Então, o trajeto do trem, ela contava para a gente que trabalhava, mandava foto sentada no chão do trem, fazendo, planejando a semana. E a gente, isso aí, vamos lá. E a gente começou a atender ela em junho ou julho do ano passado. Até o final do ano, ela já tinha saído da agência, já estava só trabalhando como fotógrafa. E acho que foi agora o início do ano, ela prestou o vestibular, ou foi no ano passado, e passou. Agora ela faz o curso dos sonhos dela, mesmo já sendo formada em jornalismo. Agora ela cursa artes visuais na URGS. Ou seja, a gente também, isso nos enche de alegria, porque a gente participou da construção desse, da realização desse sonho. Foi degrauzinho por degrauzinho. Ela primeiro se organizou como é que ela ia fazer para sair do trabalho. Ela saiu, ela conseguia dar mais atenção para o cursinho pré-vestibular, porque ela não trabalhava numa carga tão pesada durante o dia. Talvez isso foi muito importante, inclusive, para ela conseguir passar no vestibular. Daí passou e hoje está aí, faceira da vida. E daí, então, no início a gente atendia ela só aos finais de semana, porque era quando ela podia. Agora ela vem toda boba para São Leopoldo encontrar a gente na quinta-feira, às 10 da manhã, porque agora ela é dona do seu tempo. Então a gente conseguiu dar essa independência para ela da própria carreira dela, como fotógrafa. Empresas maiores, vocês ainda não trabalharam? O nosso foco são empresas pequenas. Pequenas, né? Isso. A gente tem uma empresa de médio porte que nós atendemos em Novo Hamburgo, que a gente está começando o projeto, mas a grande maioria são empresas pequenas. Em que área? Ela é da área de móveis. Móveis? Móveis, aham, móveis planejados. Tocada bem por mulheres? Por mulheres, sim. Sempre é isso aí? Sempre, é. A gente tem um critério, assim. A empresa pode até ter homens na gestão, mas também tem que ter mulheres. Já tivemos clientes, só homens que nos procuraram, que não tinham mulheres na gestão. A gente prefere manter o nosso propósito e tem muitas outras empresas no mercado que podem atender, né? Você também tem, digamos assim, tem que ver a disponibilidade que vocês têm para ir atendendo. Claro, claro. A maior parte dessas pessoas, mulheres, elas têm só um mês, tanto microempresários? A maior parte. Ou CNPJ? Não, a maior parte são meis, algumas são micro, porque tem algumas atividades que o MEI não comporta mais, né? Depois da mudança. Então, a maioria é microempreendedor individual ou microempreso. Agora, lembrei de uma coisa. Por serem meis, muitas clientes nossas não se acham empresárias. Isso é uma crença também que a gente tenta aos pouquinhos ir quebrando. Pois vem até nós, tipo, mas vocês atendem esse tipo de gente? Tipo assim, como assim esse tipo de gente? Tu é empresária, dona do teu negócio. Claro que a gente atende, atende já a ti e o teu negócio. Então, tem muito essa mentalidade, ah, eu sou tão pequena, sabe? Então, por isso também vem a questão do nosso propósito de ser acessível. Não é porque tu é uma empresa pequena, só tu, autônoma, que a gente não vai atender, que tu não possa ter o apoio de uma consultoria, né? Pode sim, pode e deve, né? Pra ajudar a crescer. É, a gente também tem um pouco de ranço com a palavra consultoria, porque a gente acha que ela afasta. As pessoas têm uma idealização de um consultor, um homem de terno, né? Uma coisa cara, distante, difícil, que vai chegar e vai dizer, não, ou tu faz isso ou não vai dar certo. Isso é totalmente o oposto que a gente trabalha, porque nós somos mulheres, somos jovens, somos informais. E sempre a partir da pessoa que está procurando, e não necessariamente da tese dele. Isso, exatamente. Sempre buscando entender a dificuldade de cada empresária e resolvendo bem, a gente não gosta muito disso, mas bem personalizado para cada cliente que nos procura. Vocês lembram de algum caso que vocês entraram numa empresa já em funcionamento e que vocês ajudaram? Sim, tem elas, né? A gente também faz consultorias de projetos específicos. Então, a gente faz bastante, por exemplo, o planejamento estratégico. O primeiro que a gente fez, que agora, quando o senhor falou, eu lembrei, foi de uma imobiliária que nos procurou. Tinha uma mulher e mais dois homens na gestão para fazer o planejamento estratégico para 2019 e 2020 deles. Então, a gente passou por todo o processo. Daí, é um pacote mais fechado, assim. Tem um número certinho de reuniões em que a gente vende esse pacote e acompanha e faz aquele planejamento estratégico acontecer. Nunca impondo o que a gente acha que deve ser. Só conduzindo os sócios para que eles se entendam, para que eles tomem as decisões. Isso, tem uma sinergia em objetivos, né? Dividam as tarefas. Então, é bem legal. Assim, a gente já fez alguns planejamentos e... Por exemplo, neste caso, vocês têm algum... Como vocês também não podem saber de todos os setores, de todos os ramos, né? Tem alguém, uma pessoa que vocês possam consultar para fazer a consultoria? Olha, a gente consulta, se reúne muito com o Arthur, que agora ele está em Amsterdã. Mas a gente tem reuniões que a gente chama de reunião de sócios, uma vez por mês. A gente faz uma videochamada. Pede opinião para ele. Pede opinião, enfim, troca ideias. Ele tem um pensamento muito disruptivo. Por isso que a gente gosta de trocar com ele. Porque eu e a Raquel, a gente sempre está olhando ou para A ou para B e ele chega e diz Tá, mas e quem sabe o C? Então, a gente se completa muito nesse sentido, assim. É, tem um perfil mais amplo, assim. Mas a gente tem que estudar muito, né, Afonso? A gente estuda muito, a gente pesquisa muito. Sim, sempre. Porque cada setor que nos procura, às vezes, a gente nunca atendeu aquele segmento, né? Isso aí. Então, por exemplo, nós tivemos uma cliente que nos procurou querendo abrir uma fábrica de lingerie. Nós não tínhamos trabalhado ainda nessa área de confecção. Então, é baixar a cabeça e estudar. Estudar, estudar, pesquisar, enfim, para poder se apropriar. Mas uma coisa que é legal é que a gestão em si, ela serve a todos os negócios, né? Vocês tiveram que mudar a ideia da... Tivemos que mudar a ideia da... Porque ela queria botar uma fábrica, é isso, né? Isso, ela nos procurou que ela queria. Eu quero uma fábrica de lingerie. Quero comprar máquinas, ter as minhas costureiras ali produzindo. E a gente, nas consultorias, foi mostrando para ela, através de dados, né? De pesquisa, que quem sabe ela não terceirizasse essa produção, que talvez fosse ficar mais fácil, mais barato para ela. E ela não queria arredar o pé da ideia de ter a fábrica, mas agora ela já está com o negócio que era uma ideia, já está em andamento. E ela terceirizou a produção, está terceirizada. Sabendo que o que mesmo, digamos, gera dinheiro, etc., lucro, são os trabalhos mais de ordem intelectual, da criação, esse importância. O diferencial dela, né? Renata, Raquel, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Foi um papo bem interessante, acho que foi uma coisa bem simples. E vocês estão disponíveis para o mercado para fazer. Com certeza. Não importa o setor, né? Se vocês não estiverem muito por dentro, vocês procuram estar... Sim, a gente tem parceiros também que nos apoiam nas áreas que nós não temos profundidade, assim, né? Então, nos procurem, a gente fica à disposição. Está em... Provavelmente nas redes sociais. Sim, em Trampolim Negócios, nas redes sociais. Trampolim Negócios, é isso aí. Isso, aham. De modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa por me terem de volta sempre aos sábados, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto